RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos interpretar graficamente um sistema de equações lineares. E, para isso, temos o seguinte aqui. Lauren usa uma mistura de grãos escuros e claros para fazer café em sua cafeteria. Ela precisa de 80 kg de grãos para o próximo pedido. Os grãos escuros custam 3 dólares por quilograma e os grãos claros custam 2 dólares por quilograma. E ela quer gastar 220 dólares no total. O gráfico mostra um sistema de equações para essa situação, onde x é o número de quilogramas de grãos escuros e y é o número de quilogramas de grãos claros que ela compra. Vamos descer aqui para ver o gráfico que representa esse exercício. E, nesta reta azul aqui, nós temos que o x é o número de quilogramas de grãos escuros, enquanto o y é o número de quilogramas de grãos claros. E, neste caso, a Lauren quer comprar um total de 80 kg. É isso que representa essa reta. E, olha, você pode ver isso aqui. Ela precisa de 80 kg de grãos para o próximo pedido. Então, a reta azul está nos dizendo que o total de grãos escuros somados com o total de grãos claros vai ser igual a 80 kg. Agora, esta reta verde aqui está dizendo que a Lauren gasta 3 dólares por cada quilograma de grão escuro, e que ela gasta 2 dólares por cada quilograma de grãos claros, e que vão ser gastos, no total, 220 dólares. E, de novo, você pode conferir isso no exercício. Os grãos escuros custam 3 dólares por quilograma, e os grãos claros custam 2 dólares por quilograma, e ela quer gastar 220 dólares no total. E essa reta verde indica todas as combinações possíveis para que isso aqui seja atendido. E, nesta aula, eu quero fazer uma coisa interessante. Eu coloquei alguns pontos aqui, o ponto C, o ponto D, o ponto F e o ponto E, e vamos analisar o que cada um deles representa nesse exercício. Por exemplo, esse ponto C aqui pertence à reta verde. mas ele está acima da reta azul, ou seja, ele não pertence à reta azul, a reta B. O que isso representa? Pause o vídeo e tente pensar a respeito disso, tente chegar a uma resposta. Bem, um ponto estar sobre essa reta verde aqui significa que, quando colocarmos ele nessa equação, a resposta vai dar 220. Então, definitivamente, a Lauren está gastando 220 dólares aqui nesse ponto C, mas quantos quilogramas ela está usando no total? Bem, esse ponto aqui é o ponto 10 e um pouquinho acima de 90, 95 mais ou menos. Isso significa que a Lauren está utilizando muito mais do que 80 quilogramas. Se você substituir o ponto nessa reta azul aqui, você tem o 10 quilogramas que está aqui, que são os 10 quilogramas de grãos escuros, e você tem mais ou menos aqui 95 quilogramas de grãos claros. Se você somar 10 mais 95, isso vai ser igual a 105 quilogramas, ou seja, passou dos 80. Basicamente, esse ponto C representa o ponto onde a Lauren está gastando exatamente 220 dólares, mas ela está utilizando mais do que 80 quilogramas de grãos. E você pode ver isso apenas olhando para o gráfico. Esse ponto pertence à reta verde, mas não pertence à reta azul. E quanto a esse ponto D aqui? O que ele representa? Pause o vídeo e tente responder sozinho. Esse ponto D pertence à reta azul. Isso significa que ele atende a essa exigência aqui. Se nós somarmos o total de quilogramas de grãos claros mais o total de quilogramas de grãos escuros, isso vai ser igual a 80 quilogramas. Nesse ponto, a Lauren está utilizando exatamente 80 quilogramas. 20 daqui com mais 60 daqui é exatamente 80 quilogramas. Essa equação foi satisfeita. Mas será que essa aqui é? Será que os gastos são de exatamente 220 dólares? Não, não são. E isso fica bem claro porque esse ponto aqui está abaixo da reta verde. Ele não pertence à reta verde. Ou seja, nós estamos gastando menos do que 220 dólares. Se você quiser, você pode até fazer o teste. Olha, não é 3 vezes o x mais 2 vezes o y? Então, você pode pegar aqui 3 vezes o 20 mais 2 vezes o 60, e isso não vai dar 220. Isso porque 3 vezes 20 é 60, mais 2 vezes 60 é 120. Então, 60 mais 120 vão dar 180 dólares. Portanto, esse ponto D faz parte dessa reta, mas não dessa aqui. E o ponto F? O que ele significa? Ele está abaixo das duas retas, não é? Pois é, pause o vídeo e tente pensar no que isso significa. Estar abaixo das duas retas significa que ele não está gastando 220 dólares e também não está gastando 80 kg. Está gastando menos do que isso. Olha, nesse ponto, a Lauren está gastando 30 kg de grãos escuros e está gastando 30 kg de grãos claros. Isso significa que ela gasta 60 kg de grãos e não os 80 que são necessários. E se você quiser saber quanto ela está gastando também, é só substituir esse ponto aqui nessa reta verde. 3 vezes 30 vai dar 90, e nós somamos isso com 2 vezes 30, que é 60, e 90 mais 60 é igual a 150. Ou seja, não vai ser 220 dólares. E por fim, esse ponto E aqui, o que ele representa? O ponto E está sobre as duas retas. Isso significa que ele atende às duas equações. Ou seja, nesse ponto aqui, a Lauren está gastando exatamente 220 dólares e também está gastando exatamente 80 kg de grãos. Basicamente, esse ponto E é a resposta do nosso sistema. É o ponto que atende às duas situações. E o que eu quis mostrar nessa aula é que, às vezes, nós podemos utilizar um gráfico para resolver um sistema de equações. e eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!